agora nós partimos para as roupas vamos fazer uma olhadinha nas jaquetas que tem olha que topzera essa jaqueta grossa, ela vem até com peleguinho por dentro 140 reais, temos calça de 40, 60 140 olha aqui 140 reais olha que top olha o material próprio é inverno mesmo 140 reais e tem umas outras blusas ali que eu achei mais quentinha também, bem baratinho tem 70, nossa blusão aqui 120 e depois de 20 reais é, 20 reais mesmo 20 pilas 140 do outro lado aí depois eu vi as meias aqui, tem uns pacotão de meia, tem uns pacotão enorme enorme mesmo, pacotão tá 60 reais, aqui do outro lado aqui e o pacote de meia que tá 20 pila aqui tá as meias nossa, o pacote aqui inteiro fechado, 20 reais olha aqui amor, vem e não vem só um par ele vem dois par de meia em cada um 1, 2, 3, 4, 5 vem 6 são 12 par de meia por 20 reais vamos deixar pra mim aqui tá no pacote 20 reais e tem e tem várias várias outras meias ó, tem várias cores aqui tem essa mais rosa olha mais grossa tem esses assim também olha aí olha isso aqui debaixo olha que bonito eles são maiores aham olha que top nós e 20 reais só eu acho que vão dar um jeito vão levar umas pra nós achei umas aqui pra mim que é lá cano meio não é aquele compridão é um pouco mais curto ele vem dois par de meia em cada vem 12 12 par de meia vem ele tá 15 reais aquele já tá com versão em reais eu vou vou garantir pra mim já vou levar esse daqui aí depois os outros que é um a meia um pouco mais grossa maior aí 55 tem de 70 mas ele depende muito das meias quanto mais a quantidade o material dele ser diferente aqui ó parece aqui como se fosse um esses calçadinhos que a gente usa dentro de casa as pantocinhas parece uma pantocinha esse valor tá aqui aí depois maior na faixa de 40 reais ó vem bem mais vem um, dois são três par de meia em cada um também são 12 né unidades por 40 reais 60 e assim vai esse daqui eu vou levar ó meio pouquinho mais longa na faixa de 20 reais essas daqui ó essa mais longa eu vou dar 20 fila ó eu não uso essas meias muito longa porque eu compro essas pra usar com com bermuda também olha que legal isso aqui o que é isso ó que bacana isso aqui a calça olha uma calça com coisinha de coelhinho ai que bonito muito bonito e assim o que que é uma tcharinha ah da Minnie não pra fazer maquiagem bota ela e levanta todo o cabelo não sabia olha que legal parece uma baiana é uma baiana olha que legal que bonito ficou vamos dar uma olhadinha nessas coisas aqui tem bastante coisa hoje a gente o shopping então que nós entramos agora que eu comprei o perfume é isso aqui ó ele maior pre shopping pode vir aqui cara que foi aí que eu peguei esse perfume e a gente pegou o que mais a meia só pegou um perfume pra ele né nossa meu perfume olha só o perfume do prato olha aí que chique nem gastou muito né e não gastei muito e bem cheiroso bem diferente bem cheiroso e daí aqui as meias eu comprei só um parzinho de meia pra mim que era bem baratinho cara vem doze para de meia um batonzinho isso aí cara vamos dar uma olhadinha agora no outro local tá a gente vai sempre pro econômico a gente não vai pra gastar horrores só um pouquinho morrinho da caminhonete a amiga pegou o outro para 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 tudo para tudo por quê porque um abraço especial então vai pra nosso amigo Sérgio Gatini que acabamos então fazendo agora que depois a gente chegou de viagem porque o vídeo que a gente acabou fazendo pra você aí mandando diretamente do Uruguai esse abração eu não sei que você estraviu nesse vídeo eu procurei procurei e não consegui achar mas acabei mandando então daqui do nosso trabalho um abração pra você e toda a sua família olha nós de Kombi valeu aquele abraço segue o vídeo acabamos saindo então das compras em Ribeira tudo ok tudo show de bola obrigadão que ficou com nós aí até o final do vídeo espero ter ajudado um pouco vocês se vocês acharam que estava meio caro estava meio barato deixe nos comentários para nós e se inscreva em nosso canal tá e vamos seguir nosso rolê agora bye bye valeu gente tchau tchau olha que ela já está usando até o coletinho ali que ela comprou azar dá tchau Sofia dá tchau 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 galera tchau tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos aproveitar a vida. Isso aí, tá gente? Vamos fazer então nosso lanchinho daqui um pouco. E eu vou ver se... Se acho uma garrafinha do vinho Jaguari. Que tinha ali. Lá ali no mercado eu não consegui, cara. Queria colocar sapo em feito lá em casa. Não achei. Tem rapadura. Você quer falar alguma coisa também? Aquele que tá assim, mas que eu tô burrecando em poça de gasolina, sabe? Só fica assim, ó. Fala alguma coisa aí. Conta alguma coisa aí. Como é que foi teu passeio? Fala pra galerinha. Foi bom. Bem tranquilo. E a Ribeira sempre é bom. Porque daí a gente faz umas comprinhas, uma saidinha. E o outro que a estrada tá zero bala, né amor? Vale muito a pena. Eles arrumaram ali naquele trajeto de Cacequi, que era horrível a estrada, até chegar em Rosário do Sul. Tá um tapete, asfalto zero bala. Só ando. Só ando, não tem nenhum buraco. Vale muito a pena. Tá bem legal mesmo. Posto de combustível também lá, que a gente indica muito ir lá também, né? Que a gente... Ah, o pessoal lá não tem como falar, né cara? É um posto de piranga que tem na entrada de livramento ali. Ali na esquerda, cara. Muito legal. Muito top. Para vários motorhomem ali também. Todo mundo vai ali. O cara já chega... Tem custo. Ele já veio de longe. Olha lá o latacombe, né? Já veio lá, achou um local para nós. Fiquemos no cantinho lá. Ele queria dar energia para nós. Graças a Deus não precisamos de energia. A gente não precisou ocupar energia. A placa solar nossa está bombando. E daí sempre em 12.5 a bateria, cara. 14.5 mandando a corrente. Cara, não tem o que falar. Não precisamos pegar energia de parte nenhuma ali. Não precisamos. Mas no verão geralmente a gente precisa. Porque ligou o interclima lá em cima, ele consome muita energia. Aí vai gastar um pouco mais. Obrigadão. Então, agradecer àquela galerinha que sempre está deixando os comentários para nós aí, né amor? Deixando os comentários. E às vezes a gente encontra pela estrada também. Ah, não sei o que. Cumprimenta nós, cara. Mandar um abração para todos eles aí, né? Deixe seu like. Se gostou, compartilhe com seus amigos. E deixe seu comentário. É, é só fazer isso aí para nós, tá gente? Nós vamos seguir viagem, então. Vamos dormir aqui. Amanhã de manhã tem mais, tá? Bom dia, povinho. Olha o ambiente. Salta lá em cima. E aqui tinha um cachorrinho. Nós já demos montando coisa para ele ali. Mas ele é um pouco meio arisco. Tentei conversar com ele ali. Ele cravava o pé. Acabei fazendo um café passado. E essa parte boa, ó. Está bem frio. Olha o jeito que eu estou aqui, ó. Estou com a toquinha aqui fora. Estou de meia no pé também. Está bem frio aqui dentro. Vamos levar o lixinho para colocar lá na lixeira. Lá no posto. E devemos só arrumar nossas coisas para não cair nada. Vamos ajeitar tudo ali. E vamos tocar o barco. A única parada. Acho que vamos parar ali só para tirar umas fotos. Depois vamos lá para frente ali. Vamos lá em Santiago. E vamos lá em Santiago. Acho que pegar o... Vamos pegar. Vamos almoçar. O sonho daquela que vai almoçar em Santiago. Não vai nada. Ela deu uma chuleta ainda para fazer ali dentro. Uma chuletinha. Não vai dar chuletinha para ir para casa. Sonho daquela. Aí. Aí depois ali não vamos parar. Ela quer pegar. Acho que é um... É aquela negócio de cocada. Não sei. Um negocinho que tem ali. E de bom para casa. Bom, baseadinha. Paramos em Santiago. Já vou fazer uma limpeza. Não demoremos muito para chegar não. Foi bem rapidinho. Vou só fazer uma limpeza aqui para tirar o pó. Porque essa região aqui tem bastante areia. Aí fiz a limpeza tudo embaixo. Aqui em cima. Tirei um pouco do pó que ele é aqui em cima. Aí a Kelly e a Ana Sofia foram ali pegar um lanche. Acho que é. Não sei o que vão pegar. Eu não estou com fome porque eu tomei café. Não tem muito, cara. Eu não estou com fome. Aí eu acho que vamos pegar um espetinho ali. Se eu não estou enganado. Daí depois aqui nós vamos tocar direto. Porque nós temos... A gente não está longe agora, cara. Nós já fizemos mais ou menos daqui agora. Vai ter uns duzentos e poucos quilômetros aí para nós chegar em casa. Mas eu vou mostrando para vocês o trajetório que a gente vai fazendo. Ó, o essencial. Sei que tem muitos aí que assistem nossos vídeos. Que não tem uma Kombi Home igual a gente tem também. Não tem uma casinha montada. Só são aventureiros igual nós. Mas o essencial aí que eu falo para vocês, cara. Porta-pote. Esse banheirinho químico aqui, ó, cara. Tem que ter. Já vou falar para vocês, cara. Tem que ter um banheirinho químico assim. A gente usa muito isso aqui. Não precisa estar levantando os locais que a gente fica. Somente dentro da Kombi. Posto de combustível, às vezes, ali. Somente dentro da Kombi a gente tem o banheirinho nosso químico aqui. Eu faço tratamento nele. Durante a noite não precisa estar levantando. Tudo para sair. Às vezes, nos locais que a gente vai, né? Meio perigoso. Às vezes, está saindo fora da Kombi. Nós fiquemos só dentro da Kombi. A gente fecha todas as travas aqui e fiquemos aqui. A gente não sai desse local. Então, para quem está montando aí, o essencial, então, é esse rapazinho aqui. Eu não sei o que deu também na minha geladeira. Minha geladeirinha, cara. Ela tinha se desligado. E deixa eu ver se está descongelando. Ela está com gelo ainda. Mas eu não sei o que deu nela. Nós chegamos em Jaguari. Eu fui ver que estava derretendo as coisas ali. Aí eu tinha três hipóteses. Uma que poderia ter queimado o fusível. A outra, o fiozinho do positivo e negativo atrás dela poderia ter se desconectado. E a outra hipótese foi descartado. Eu não sei andando agora. Eu vou ver se ela vai ligar de novo. Mas eu estou bem desconfiado que o fio lá atrás está se desplugando e não está dando certo. Provavelmente deve ser assim. Um, dois, três hipóteses. Um, dois, três hipóteses. Pegamos toda aquela trajetória Que vocês viram ali, cara As estradas é daquela forma mesmo É uma coisa mais serrana Aqueles campos abertos Não vê quase muita árvore Cara, é legal É muito legal A estrada é boa também naquela região ali É muito boa, foi feito o asfalto novo É show de bola ali Agora nós chegamos então em Boçoroca E daqui um pouquinho nós vamos estar em São Luís Gonzaga É bem pertinho aqui Dá uns 20 quilômetros, 25 quilômetros Provavelmente vai dar isso daqui Logo logo já estamos em casa Vamos então rodar de novo O nosso passeio já está se encerrando Estamos atravessando agora a ponte do rio Injuí Que é diviso agora Entre Juiz Com Santo Anjo Agora vamos fazer a travessia dessa ponte E já estamos na nossa cidade Isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui pra vocês Isso aqui é o rio Injuí A categoria de cá também Nós só fizemos a travessia Já temos o nosso lado, né amor? Já temos o bem dizer em casa Eu quero agradecer a todo mundo que ficou com nós Desde o início do vídeo Deixa o comentário pra nós É muito importante pro nosso canal crescer O comentário de vocês E deixa a sua curtidinha Né amor? Tem alguma coisa pra falar pra eles também? Quero agradecer a todos que nos acompanham sempre Um beijão E até logo E até o próximo vídeo Daqui a uns dias aí Se a gente achar algum local pra nós sair e viajar de novo A gente vai Mas vai demorar acho que um pouquinho, tá? Valeu, valeu galerinha E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau